O Bitcoin está consolidando na região dos 23 mil dólares, após fazer uma esticada de preço aqui, praticamente quase até os 24 mil dólares. E nesse exato momento aqui, fazendo essa triangulação, e a pergunta aqui que fica é, será que o Bitcoin vai romper esse triângulo aqui para cima, atingindo esse nível mais alto, ou será que o Bitcoin vai romper então esse triângulo aqui para baixo, atingindo aqui esse nível mais bearish? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise aqui e falar sobre esse assunto. E além da gente olhar juntos rapidamente aqui o Ethereum, eu vou fazer uma análise no final desse vídeo, que vai ser a cereja do bolo, que vai botar você à frente do mercado e saber quando entrar com as altcoins. Tem ganhos fantásticos por vir aqui, agora o Bitcoin quebrou a região dos 20 mil dólares, eu quero todo mundo que está acompanhando esse canal aqui ganhar muito dinheiro. Então você não pode perder esse vídeo. Bom, então vamos lá pessoal, esse aqui é meu quarto vídeo da semana, estou muito motivado para fazer vídeos aqui, e o motivo que eu estou com essa motivação total, não é só o preço do Bitcoin não, tá pessoal? Os meus vídeos aqui estão tendo umas reações muito bacanas, no meu último vídeo aqui eu tive 200 likes, que era a meta do vídeo, que eu botei inclusive no vídeo sobre essa meta, então muito obrigado, se você quiser me deixar muito feliz aqui, aperte o botãozinho de like aqui, isso aqui vai incentivar, eu fazia cada vez mais conteúdo, se possível diariamente, beleza? E também se você puder aqui deixar um comentário com alguma pergunta, eu estou respondendo todas as perguntas aqui, tá pessoal? Todas sem exceção, então deixa essa pergunta aqui, eu vou ter um prazer de ajudar o máximo de pessoas, e se você não está aqui também, no grupo do Telegram, aqui tem um grupo do Telegram, que tem várias pessoas participando, hoje a gente tem 45 membros aqui, então tem pessoal bota pergunta, eu consigo interagir um pouco mais com você, então aconselho todo mundo a entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição aí do vídeo, muito fácil de achar, beleza? Então vamos lá para a análise aqui do dia de hoje, pessoal, a análise de hoje está muito completa, esse conteúdo aqui que eu queria ter na mão, lá em 2017, 2018, porque eu deixei de ganhar muito dinheiro pessoal, por não saber de como funciona o mercado de criptomoedas, beleza? Então nesse conteúdo aqui, pessoal assista até o final, porque realmente é um material que eu acho que vai ajudar muita gente aí, beleza? E também compartilha o vídeo com seus amigos aqui, com certeza vai ajudar o máximo de pessoas possível, então vamos lá. Então para começar o vídeo aqui, eu vou fazer uma análise do Bitcoin super rápido aqui, não vou quebrar muito aqui a cabeça, então o Bitcoin aqui está fazendo a estrangulação, aqui estou no gráfico de 4, de uma hora na verdade, o Bitcoin está fazendo a estrangulação aqui nessa região, então o que a gente pode acompanhar aqui agora? O Bitcoin vai fazer um rompimento desse triângulo aqui, em menos aqui de 2, 3 horas, então muito bem cedinho aí no Brasil, eu estou aqui em Bangkok, na Tailândia, então consigo dar uma antecipada aqui um pouco para vocês, então aqui, então o Bitcoin quebrando esse triângulo aqui, vou medir o target aqui desse triângulo, pegando esse topo aqui do triângulo até essa última base aqui, o Bitcoin, se o Bitcoin quebrar e romper esse triângulo para cima, a gente poderia ver o Bitcoin aqui então, atingindo esse nível aqui do CPR, que seria meu próximo alvo aqui então, esse é o R2 do CPR, vou tirar um zoom aqui, então a gente tem o R1, R2, R3, então o CPR para mim tem funcionado bastante, são níveis importantes do Bitcoin aqui, que a gente mostrei no vídeo anterior, sobre esses níveis aqui, comentei bastante ao longo das últimas duas semanas pelo menos, então aqui para mim, seria o próximo alvo do Bitcoin aqui na região dos 24.236 dólares, se o Bitcoin quebrar para cima obviamente, se ele romper aqui esse triângulo aqui para baixo pessoal, a gente tem aqui, já tem um pouco menos de espaço aqui na minha opinião, então a gente teria aqui essa zona do R1 do CPR, que também tem aqui, a gente pode ver que tem uma resistência, que pode virar um suporte para o Bitcoin, mas também o Bitcoin poderia atingir essa região aqui dos 23.380 dólares, e queria mostrar também aqui uma outra linha interessante para vocês acompanharem aqui, que é a curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, esse indicador aqui que estou usando, e aqui a gente pode ver que essa curva, exatamente aqui a gente teve uma resistência para o Bitcoin, nessa região aqui dos 20.600 dólares, o Bitcoin já começou a ter um pouquinho mais acima na verdade, então essa linha serviu como suporte aqui, então essa região aqui dos 20.800 até 20.600, isso aqui é uma zona interessante ficar atento aqui, e é importante acompanhar também pessoal, eu sei que esse indicador não é todo mundo que tem acesso, é o VPDR, esse indicador aqui ele mostra as zonas que o Bitcoin tem mais negociação, nas zonas de preço, faixa de preço que o Bitcoin tem mais negociação, então a gente consegue ver aqui por exemplo, que essa região aqui dos 20.400, 20.700 mais ou menos, é a zona que o Bitcoin tem um volume de negociação bacana, então vai ter com certeza um suporte aqui legal, e aqui a gente pode ver, enfim, esse gráfico é completamente novo pessoal, o Bitcoin nunca acessou esses níveis aqui, enfim, então essa aqui é minha análise, acompanha esses níveis aqui, se você puder botar no Trade View aí, esses indicadores, vai ajudar você muito a ter uma noção de para onde ir, aqui tem um espaço muito pequeno, tanto para short e para long, na minha opinião aqui agora, mas eu estou mais voltado aqui para um long pessoal, acho que o Bitcoin ainda está muito barato na minha opinião, com muito dinheiro institucional entrando, ou então para mim o Bitcoin aqui pode daqui a pouco explodir para cima aqui, então se você, na minha sugestão aqui no caso, se você entrar aqui em uma operação de long, por exemplo, vamos botar aqui uma operação de long aqui, você entrar em uma operação de long aqui pessoal, o que eu faria aqui, por exemplo, botaria a minha abertura aqui mais ou menos nessa região aqui, um pouquinho nesse segundo, nesse segundo topo aqui do Bitcoin, e botaria o Stop Loss aqui, por exemplo, bem apertadinho aqui assim, se o Bitcoin por exemplo, estourar aqui essa, para cima aqui, romper para cima aqui, a gente tem uma relação risco-retorno aqui, bem legal, então pelo menos para esse nível do CPR aqui, daria praticamente 3 aqui, de risco-retorno, beleza? Então, interessante isso, se você quiser entrar, e se você quiser fazer aí, fazer um short ao longo de Bitcoin, eu estou deixando a minha página também pessoal, andrefaut.com barra bônus, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, basta você descer aqui na descrição do vídeo, tem bônus para as suas principais corretoras, corretoras mais confiáveis para você operar, se você for um trader com experiência, beleza? Então vou lá, minha análise de Bitcoin basicamente é essa, o que eu quero fazer nesse vídeo aqui pessoal, é falar sobre o Ethereum, e sobre altcoins, porque falta muito pouco tempo para a gente começar aqui, a começar a explodir as altcoins, na minha opinião. Então, você tem que entender como funciona o mercado de criptomoedas, e essa é a ideia aqui do vídeo, primeiro eu vou entrar no gráfico do Ethereum aqui, para mostrar para você algumas coisas interessantes, então Ethereum em relação ao dólar, pessoal, a gente pode ver que o Ethereum em relação ao dólar está um pouco, o Ethereum está meio que fixado aqui, então está meio, se não está se movendo muito aqui, desde que o Bitcoin começou a romper aqui assim, nos últimos dois dias, ele ficou meio que parado aqui, mas se a gente ver aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente pode ver que o Ethereum em relação ao Bitcoin perdeu muita força aqui, pessoal, obviamente o Ethereum, as pessoas foram vendendo Ethereum em relação ao Bitcoin, mas como o Bitcoin foi subindo, o preço se manteve estável, então, se você tem, por exemplo, o Bitcoin, com esse tipo de queda aqui, é interessante, por exemplo, você adquirir mais Ethereum, essa é a ideia, mas eu não estou falando para você comprar aqui agora, vou fazer uma análise mais completa, para você entender, e você tomar a sua própria decisão, essa é a ideia aqui, então, aqui no gráfico do Ethereum em relação ao dólar, a minha próxima alva aqui para o Ethereum, pessoal, eu estou realmente bastante bullish em relação ao Ethereum, que eu acho que é um projeto muito bacana, se você quer uma altcoin aqui para poder investir de forma conservadora, e ter um retorno bacana, para mim o Ethereum é uma excelente opção, então, aqui olhando no gráfico, a gente pode ver que, aqui no Ethereum em relação ao dólar, a gente vê que o próximo alvo aqui seria na região, seria essa região aqui, o topo, no 875 dólares, o Ethereum poderia atingir, mas eu não estou acompanhando muito o gráfico do Ethereum em relação ao dólar, porque é difícil controlar, para mim o Bitcoin que vai dizer, para onde o Ethereum também vai ir, eu vou mostrar daqui a pouquinho de novo, o gráfico de dominância, e fazer uma análise bem bacana, que você vai ficar realmente impressionado, vamos lá, então, aqui eu não olharia muito esse gráfico, mas seria um alvo interessante para o Ethereum, aqui na região dos 875 dólares, vamos voltar no gráfico aqui do Bitcoin, Ethereum em relação ao Bitcoin, então, a gente teria aqui agora, eu estou aqui no gráfico diário, a gente teria que tomar cuidado, porque o Ethereum está quebrando essa região aqui, que teria que ter um suporte bacana aqui, o Ethereum está querendo, está perigando quebrar essa região aqui, então, ele cairia para esse próximo alvo, na minha opinião aqui, entendeu? Então, é importante você marcar isso aqui, a gente pode ver, como a gente pode ver aqui no gráfico, para se desenhar, a gente tem aqui, então, zonas aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma resistência, tem outra resistência aqui, que com certeza isso aqui vai servir, essa região que vai servir como um certo suporte, então, fique atento aqui no gráfico em relação ao Bitcoin Ethereum, mas agora vou entrar, vou entrar no gráfico aqui, mais importante, acho que é o foco do canal aqui, pessoal, não quero me alongar muito no vídeo aqui, esse aqui é um gráfico que eu quero mostrar para vocês, que vai mudar aqui a vida de vocês, a forma como vocês enxergarem o mercado de criptomoedas, então, vamos olhar aqui o gráfico de dominância do Bitcoin, e vou mostrar para você como você investir em altcoins, como eu estou fazendo aqui também, para você não ficar perdendo muita cabeça, porque, pessoal, tem muito marketing em cima de altcoins, eu canso de ver aí um monte de canal no YouTube, um monte de besteira na internet, e essa altcoin vai fazer mil vezes, essa altcoin cem vezes, pessoal, não fique muito atelado com esse tipo de coisa, que é só uma especulação, vai deixar você confuso, então, aconselho você aqui a acompanhar o gráfico, olhar os gráficos e ver a sua altcoin em relação ao Bitcoin, como é que ela está performando, essa aqui é a pergunta que você tem que fazer, o Bitcoin é o rei, é o que domina o mercado, então, você tem que olhar a relação do Bitcoin e a sua criptomoeda, é assim que você vai entender, como operar a criptomoeda que você mais gosta, por exemplo, para o projeto, então, vou mostrar aqui o exemplo do Ethereum, por exemplo, então, aqui eu estou no gráfico da dominância do Bitcoin, então, esse gráfico aqui é um dos gráficos que eu uso bastante no meu canal, eu vi mostrado aqui quase sempre, esse gráfico, e aqui a gente pode ver o seguinte, esse gráfico mostra a dominância do Bitcoin em relação a todos os altcoins, então, divide a capitalização do mercado do Bitcoin, as altcoins, é verdade, dividido pelo Bitcoin, então, calcula aqui o percentual da dominância, quanto do mercado aqui, a capitalização do mercado é o Bitcoin, então, hoje o Bitcoin está aqui na região dos 66,46%, então, 66,5%, essa é a dominância do Bitcoin, então, tem muito mais dinheiro no Bitcoin, do que nas altcoins, isso aqui é o normal de acontecer, antigamente, se a gente voltar aqui no gráfico, está lá em 2015, por exemplo, a gente pode ver aqui que, essa capitalização do mercado, ela chegava aqui, o Bitcoin tinha aqui, nessa região que 95, 98, 99% aqui em 2015, praticamente que 99% quase, aqui é 2015, agosto de 2015, era praticamente 99% do Bitcoin, não tinha altcoins, praticamente, tinha um Ethereum ali, mas era muito pouco, então, pessoal, o que é importante você olhar aqui, o que eu faço aqui, para poder ter uma noção, de onde entrar aqui nas altcoins, altcoins que eu estou querendo comprar, aqui agora, é o Ethereum, estou esperando o melhor momento, de comprar Ethereum, e qual vai ser o melhor momento, de comprar Ethereum aqui, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou comparar aqui agora, esse gráfico aqui, eu vou fazer uma comparação, no gráfico diário, comparar aqui, o Ethereum em relação, o Ethereum aqui em relação ao Bitcoin, fazer uma comparação aqui, e vou botar aqui o Bitstamp, em uma nova escala de preço aqui, então, o que a gente consegue ver aqui agora, nesse gráfico, vamos ver dar uma olhadinha aqui, quanto, eu vou até tirar aqui meu rosto, para ficar um pouco mais claro, esse gráfico aqui, beleza, então, o que a gente consegue ver, quando a dominância do Bitcoin, o Bitcoin perde dominância, pessoal, aqui, perde dominância, perdeu dominância, é quando o Ethereum começa a subir, então, quando o Ethereum começa a descer, vou ajeitar de novo essa escala aqui, para a gente poder ver aqui mais claro, quando o Bitcoin, quando o Ethereum começa a descer, perder força, em relação ao Bitcoin, o Bitcoin começa a retomar a dominância, então, ela é uma correlação aqui inversa, pessoal, isso que é interessante a gente acompanhar, como a gente pode ver aqui, eu vou fazer, puxar até um indicador aqui interessante, que é esse indicador aqui de correlação, então, correlação, coeficiente de correlação, esse indicador que vai mostrar para você, algo bem interessante, interessante, o Ethereum em relação ao Bitcoin, vou botar aqui, então, a Bitstamp, e vou aplicar, então, esse aqui é o indicador, olha só que, olha só que interessante, aqui nesse indicador aqui, vou botar aqui, meu rosto de novo, pequenininho aqui, para a gente poder ver a minha reação, em relação a isso aqui, o Ethereum em relação ao Bitcoin, a dominância do Bitcoin, desculpa, tem uma correlação aqui inversa, então, a gente pode ver que esse indicador de correlação, ele é negativo sempre, então, quanto mais, quanto mais dominância, a gente tem no Bitcoin, menor o preço do Ethereum, e das altcoins, a gente botar outra altcoins aqui, a maioria das altcoins, por exemplo, Ripple, o pessoal gosta bastante do Brasil, altcoins maiores, se botar aqui, eu fiz um teste, por exemplo, com a Nano aqui para ver, a Nano aqui, você não quer nem ver esse gráfico, é muito ruim de investir na Nano, porque você não consegue enxergar, essa correlação tão clara, mas Ethereum, Ripple, várias outras moedas, que você, inclusive Cardano, se você quiser colocar aqui também, você vai ver uma correlação muito interessante, então, essa correlação aqui, ela é sempre negativa, tirando alguns momentos, por exemplo, esse momento aqui, aqui a gente pode ver, a gente tem praticamente uma volatilidade nessa região aqui, que ela é muito pequena, então, a gente pode ver aqui no gráfico, essa volatilidade é extremamente pequena, deixa eu até tirar aqui, botei esses desenhos, então, aqui a gente tem uma volatilidade muito pequena, e com isso, nesse caso aqui, essa correlação, ela pode virar um pouquinho positiva, mas, se a gente olhar o gráfico aqui, praticamente 99% do tempo, a correlação da dominância do Bitcoin, em relação ao Ethereum, ela é uma correlação inversa, certo? Então, o que você tem que esperar aqui? O que você tem que tirar de aprendizado desse gráfico aqui? É o seguinte, quando o, de novo, está desenhando aqui, então, quando a dominância do Bitcoin começar a perder força, vou tirar aqui de novo agora o gráfico do Ethereum aqui, vou tirar também esse indicador, então, quando a dominância do Bitcoin começar a perder força, aqui, agora essa dominância está subindo, o Bitcoin está subindo bastante, chegar no topo, por exemplo, aqui, a próxima resistência, na minha opinião, você pode tratar esse gráfico de dominância aqui, do Bitcoin, como se fosse uma criptomoeda, apesar de ser um índex aqui, um cálculo, ele tem, as pessoas usam também isso aqui como referência, então, para mim aqui agora, qual que seria a próxima resistência aqui, nesse gráfico aqui? seria obviamente essa região aqui de 67%, então, provavelmente, se o Bitcoin atingir essa região de 67%, a gente pode começar a ver um fluxo de dinheiro saindo do Bitcoin, e indo para as altcoins, e esse é o momento no topo que isso acontecer, você conseguir comprar o Ethereum, ou a altcoin que você quer, e quando o Bitcoin começar a perder a dominância, que ele pode chegar, qual que seria o próximo nível aqui? seria no último topo aqui, aqui no fundo, na verdade, então, seria essa região aqui dos 64%, então, você tem que acompanhar, por exemplo, agora, se o Bitcoin é caindo, atingindo esse pico aqui, nessa dominância, qual que seria o próximo fundo? Essa região aqui dos 64%, então, os traders usam esse gráfico para saber quando entrar nas altcoins, quando ficar com o Bitcoin, então, esse é o momento, isso que você tem que aprender, no mercado de criptomoedas, isso que eu gostaria de saber, lá em 2017, 2018, porque eu acabei, assim, deixando de ganhar muito dinheiro, não sabendo quando trocar Bitcoin por Ethereum, Ethereum por Bitcoin, entrar nas altcoins, porque as pessoas acabam escutando do amigo que falou que essa altcoin aqui vai virar 100 vezes, isso pode acontecer, pessoal, mas, se você fizer aqui uma análise gráfica, você vai ter uma noção muito melhor do que pode acontecer aqui com a sua altcoin, então, fazendo essa correlação aqui, comparando a sua altcoin favorita, você acredita que vai dar um bom resultado, obviamente, isso aqui funciona para altcoins que são mais antigas, altcoins novas não vai funcionar, então, qual altcoin eu entrar e quando entrar? Para mim, quando entrar com qualquer altcoin, quando a dominância do Bitcoin começar a perder, você entra, e quando tiver uma próxima região de suporte aqui, você pode sair, por exemplo, então você pode fazer pequenas negociações com as altcoins dessa forma, e você com certeza vai estar sempre aí, ter uma análise, um gerenciamento de risco bem interessante, então, aqui você pode inclusive puxar aqui uma média móvel, uma média móvel de 50 períodos aqui, por exemplo, você pode ter uma noção, por exemplo, aqui, o Bitcoin, aqui, sempre que o Bitcoin tem um suporte nessa média móvel de 20 dias, isso aqui não é ideal, está fazendo indicador com um índex, isso aqui não é uma salada de fruta, pessoal, mas dá para dar uma ideia pelo menos, então, aqui, por exemplo, o Bitcoin, a dominância do Bitcoin está aqui nessa região, em cima dessa linha, a gente pode ver que, possivelmente, a gente vai manter essa tendência, o Bitcoin caiu aqui abaixo, a gente pode ver que, teve uma queda ainda mais, tem um fundo menor aqui, quando ele superou, enfim, você pode tentar olhar assim também, então, aqui, por exemplo, o Bitcoin, a dominância do Bitcoin quebrou aqui, essa linha, a média móvel de 50 períodos aqui, estou no gráfico diário, quebrou para baixo, olha só, a dominância despencou, então, isso aqui foi a temporada lá do DeFi, aqui a gente teve esse ano, então, praticamente, até aqui, setembro desse ano, a gente teve um ganho muito alto de altcoins, então, isso que eu quero mostrar para você nesse gráfico, aqui vai ficar muito claro, porque, o que é mais importante, é você saber quando entrar em altcoins, então, fique atento aqui no gráfico de dominância do Bitcoin, eu não sei se ficou tão claro o vídeo aqui, porque é muita informação, pessoal, se você tiver alguma dúvida, bote nos comentários aqui do vídeo, eu vou ter o prazer de ajudar todo mundo, se você quiser também, não se esqueça de entrar no grupo do Telegram, porque o grupo do Telegram, eu respondo essas perguntas lá, fico à disposição para responder, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, e agradeço de coração, todo mundo que está apoiando o canal aqui, está me ajudando bastante, deixe o seu like aí, se inscreve, ative todas as notificações, e eu vejo você, então, muito em breve, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri